Olá, grande dia 1º A! Como foi a sua vacação? Você gostou? As férias de vocês? Eu espero que sim! Bem-vindo de volta ao Abicione School! Estamos passando por momentos difíceis por causa do coronavírus, mas vocês não estão sozinhos. Todos nós do Colégio Sion, and me, teacher B, we are here to help you, and I'm gonna help you in the English classes, ok? Ok. Our posts will be like this in the page of the group. Então, as postagens no mural da turma continuarão sendo semelhantes, porém, longer and more detailed. Tipo, quanto mais explicado, melhor vocês entendem. E tudo que eu pedi pra vocês fazerem, façam. Se vocês tiverem que cantar, cantem. Se vocês tiverem que dançar, dançem. Se vocês tiverem que repetir, repitam. Se vocês tiverem que escrever, escrevam. Se tiver que pintar, pintem. Porque eu estou tentando reproduzir da melhor maneira possível a nossa sala de aula, ok? So, today we are gonna remember a question. Do you remember? Is it a... Yes, it is. No, it isn't. Let's practice. Is it a pencil? No, it isn't. It's a ruler. Is it a eraser? Yes, it is. It's a pinky eraser. Is it a marker? No, it isn't. It's a pen. Is it a flower? No, it isn't. It's a pen. Ah, peguei meu pen. It's a pen. Disfarçada de flower. Ok, very good. Is it an example of scissors? Yes, it is. Is it Mickey Mouse? No, it isn't. It's pateta. Ok. Let's do these exercises then. Open your books on page 54. Mágina 54. In this exercise 3, vocês vão fazer um exercício de ligar. Uma criança está apontando para os objetos e perguntando se eles são o que ela está pensando. Se tiver certo, you have to connect to. Yes, it is. Se tiver errado, você tem que ligar no quadradinho B. No, it isn't. Is it an eraser? E este objeto aqui? Is it a pencil case? Aí vocês já sabem no que vocês vão ligar. Então, this exercise 4 é muito interessante. You are gonna fulfill the trace and you are gonna color, porque não tem graça nenhuma desenhos preto e branco, certo? And then you are gonna answer the question. Is it a table? No caso aqui nesse exemplo, tá certo. Isso é uma mesa. So, yes, it is. E este aqui? Is it a pen? Is it a glue stick? Is it an eraser? Se tiver certo, você vai escrever yes, it is. Se tiver errado, você vai escrever no, it isn't. Embaixo dos desenhos nestas linhas aqui. Ok? So, por hoje é só. See you next class, ok guys? Bye bye! 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 Bye bye bye! Bye bye bye! bye 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 bye! Tchau.